E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar o modo pesadelo do Granny 5, então vamos lá gente, olha, ato 1, vamos começar, eu vou pular essa cena aqui né gente, que é só o nome, a introdução, então vamos lá pro pesadelo, meu Deus, ó, chegamos, peraí, deixa eu só ajeitar um pouco aqui essa configuração, eu vou colocar médio né, porque também ninguém merece, colocar médio, gente, eu acho que não precisa dessas opções não né, é necessário? Eu acho que não, agora sim, deixa eu só aumentar um pouco a sensibilidade e ok, vamos lá, vamos começar então, ó, peguei aqui a Runky e vamos lá galera, vamos vir pra cá e vamos fazer barulho aqui pra chamar o povo, ó, fez barulho, olha só galera, modo pesadelo, meu Deus, quer isso? Ai meu Deus, eu fiquei pequeno, ai gente, eu pisei em alguma coisa hein, galera, eu pisei em alguma coisa, eu não sei no que eu pisei, mas eu pisei em alguma coisa que me deixou lento, meu Deus, tá, ó, a Gwen passou ali, vamos esperar a Angelina passar né, porque a Angelina também tá aqui, ó, vamos lá, cadê a Angelina que não tá vindo? Eu botei a Angelina, não foi? Estranho, ó, falei, ai não, ela me viu, eu tenho que me esconder aqui, gente, é porque na hora que eu saí, ela apareceu, meu Deus, peraí, acho que ela não tá vindo não, vou tentar abrir aqui ó, abri, meu Deus, deu ruim galera, deu muito ruim, eu fiquei preso aqui, calma aí, vamos esperar um pouco né, tá, eu vou tentar sair, olha gente, que bicho é esse? É uma lesma, galera, tem uma lesma aqui na casa da Gwen agora, tem de nada, tem um cabo aqui ó, peraí, deixa eu pegar esse cabo, tem uma lesma aqui agora, vocês estão vendo a lesma? Peraí, vou fazer barulho aqui ó, e vou me esconder, gente, essa lesma louca, ela chama a Gwen, eu espero que não né, espero que ela não chama a Gwen, nem a Angelina ir pra cá, gente, tem uma lesma aqui, meu Deus, agora tem um patch novo no Gwen, no Gwen 5, ó, passaram, vamos pegar, Olha aqui, gente, cadê ele? Eu não tô vendo ele, sumiu, a lesma louca sumiu, gente, não sei onde foi parar, olha, meu Deus, tá cheio de lesma, gente, cheio de lesma, elas me deixam bem lento, e agora, o que é que eu faço? Tá, não tô mais lento, deixa eu ver, meu Deus, que barulho foi esse, foi a armadilha da véia? Acho que foi a armadilha da véia, hein, eu só vou usar depois, ó, isso aqui é o que? Essa chave aqui, ó, white key, deixa eu ver se é aqui, ó, é aqui, gente, usei a white key, nossa, que bom, que bom, tava bem pertinho ali, não preciso usar, tá, deixa eu derrubar essa chave aqui, meu Deus, outra lesma, olha, gente, a lesma, quando eu piso nela, ó, a gente espreme ela, e aí a gente fica lento, deixa eu ver o número, ó, 363589, tá, 363589, beleza, ok, então, Meu Deus, as véia, dá um bug quando elas me veem, olha a música, gente, do pesadelo, essa é a nova música do pesadelo, 363589, olha, eu fico lento, parece que quando eu pulo eu fico lento, gente, não, eu pisei numa lesma, eu, gente, eu esmaguei, ó, a cortada da lesma ali, 363589, tá, deixa eu pegar aqui a munição, deixa eu ver se elas tão vindo pra cá, é muita lesma, tá, galera, deixa elas vim, que a gente mata elas, Cadê elas? Cadê elas? Tão vindo pra cá, olha aqui, dá um bug quando elas me veem, não sei porquê, quando elas me veem, dá um bug na tela, até ela trava, ó, matei a grani, deixa eu ver a Angelina agora, 3635, olha que granilda mortinha, deixa eu fazer barulho aqui de novo, pra ver se a Angelina vem pra cá, vem a Angelina, vem pra cá, ó, tá vindo, toma, aparece esses óbvios, Eu não sei o que é esse Bloom, esse Bloom é o que, gente, alguém sabe o que é esse Bloom? Não faço ideia do que seja o Bloom, e esse Motion Blanc, Motion Blanc é o que? Também não, ó, Motion Blanc, eu acho que deixa, peraí, não gostei do Motion Blanc, e esse HDR é o que, gente? Também não sei o que é esse HDR, alguém sabe o que é? Não sei, não sei o que é o HDR, meu Deus, tô sendo atacado por um monte de lesmas, um monte de lesma tá me atacando aqui, gente, meu Deus, Não, acho que não gostei não, gente, eu acho que trava muito essa opção HDR aqui, tá, vou quebrar aqui, ó, quebrei, acho que trava muito, eu vou tirar, vou tirar, não gostei dessas opções, estão travando muito, vamos lá, 363, eu acho que é 363589, né, não sei, galera, vamos lá, então, apertei aqui, 363589, já abri ali, agora deixa eu vir pra cá, ó, pra colocar o número, 363589, 363589, ok, então, agora eu vou fazer o que? Não sei, vou pegar a minha arma aqui, gente, vou pegar a minha arma, ó, você ordenou pizza, vamos pegar aqui a nossa arminha, aqui tem o que? Isso aqui é o que, gente, isso aqui eu não sei se eu vou precisar, mas eu vou pegar, né, por via das dúvidas, eu vou colocar ali embaixo, e eu acho que elas já vão acordar já, hein, as véias malucas, ó, já acordarem, eu tô ouvindo, eu acho que é elas ali, peraí, deixa eu passar pra cá, e vamos pegar mais munição aqui, gente, munição, peguei munição, tá, eu vou aproveitar pra olhar aqui essas salas, né, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, tem lesma, ó, isso aqui eu vou querer, e aqui tem alguma coisa, aqui tem o negócio lá de baixo, e ok, galera, e eu posso alterar nos bichos? Não sei se eu posso alterar nesses bichos, gente, esses bichos gosmento, meu Deus, olha a véia, toma, morreu, cadê a Grani? Cadê a Graniuda? Vamos esperar a Grani vir aqui, que a gente mata ela, tava demorando 30 anos pra vir, Grani? Tá, eu vou pegar o negócio que tá aqui, então, ó, esse negócio aqui, pra gente colocar ali perto, daí eu vou matar o véio, né, gente, temos que matar o véio pra gente, quem fechou uma porta? Eu ouvi barulho de porta fechando, estranho, muito estranho, tá, agora eu vou pegar isso aqui, tem que pegar mais munição, vou pegar munição aqui em cima, ô bicho, bem na escada não, né, calma aí, galera, que eu tô muito lento, tô muito lento, gente, vamos pegar munição aqui, ó, peguei, pega mais, peguei, também, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, aqui às vezes tem alguma coisa, né, não, no forno às vezes tem algum item, toma, toma, véio, matei, deixa eu pegar, achar o negócio dele aqui, gente, ó, picture, ai meu Deus, véio, você deu um pulo, peguei, eita, eu acho que a Angelina já vai acordar, hein, tá, soltei aqui o negócio, cadê? Preciso da arma, pronto, peguei a arma, vamos descer, sai bicho do meio, cheio de bicho, gente, vou pegar mais munição, eita, quem me viu, quem me viu, eu vi um barulho estranho, como se alguém tivesse me visto, vou pegar aqui, então, tá, a gente já conseguiu bastante coisa, peguei, vamos dar uma procurada a mais aqui em cima, aqui em cima acho que não vai ter nada não, gente, acho que não vai ter nada aqui, mas deixa eu só ver, ó, não, só tem munição, então, beleza, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, que eu estou na dúvida, tem que pegar o cartão, meu Deus, quanta lesma, é o show de lesma, gente, é show de lesma hoje, hein, show de lesma, tá, vamos lá, eu vou pegar o cartão, ah, eu lembro que elas, tipo, elas desviam a armadilha agora, né, elas desviam a armadilha, gente, gente, eu lembro, elas são muito espertinhas agora, elas não é mais que nem as que elas não desviavam, ó, vamos lá, eu vou colocar aqui, pra ver se elas morrem, toma, ou elas, elas não, não, não vem, ó, ela não passa na armadilha, gente, ela desvia a armadilha agora, muito espertinhas, né, muito espertinhas, olha, pisei num bicho, ah, é, vamos pegar o negócio da Grenance, que a Grenance soma, porque senão eu não vou conseguir pegar o cartão, né, gente, ó, peguei o cartão, então, agora vamos colocar aqui o cartãozinho, coloquei o cartão e dá aquela explorada, né, gente, pra ver se acha alguma coisa aqui, nada, o ventilador, tá, eu vou colocar ali, pra, eles conseguem atravessar a porta, essas lesmas loucas? Acho que não, né, acho que eles não conseguem atravessar a porta, meu Deus, como que eu coloco isso aqui aqui, gente, se o negócio não vai, tá, deixa eu ver, vai negócio, tá, acho que foi, meu Deus, eu caí no bicho, cadê a minha arma? Gente, eu não sei onde é que eu larguei a minha arma, ah, tá aqui, ó, eu vou, eu vou recarregar a minha arma, tá, que eu não sou besta, pra, meu Deus, gente, tá cheio de bicho aqui, minha nossa senhora, tá, bora lá, eu vou deixar a minha arma aqui, pra quando eu voltar, eu vou, eu vou pelo outro lado, né, eu vou abrir ali, aí eu pego a arma de novo, que eu não sou bobo, não, e deixa eu ver se aqui tem alguma coisa nesses banheiros, eu acho que não, né, acho que no zubeiro a gente vai ter que pegar o, o desentupidor, Ai, meu Deus, eu não sei onde é que está o desentupidor, gente, agora, o pé de cabra eu já achei, tá, o pé de cabra a gente usa lá em cima, né, lá em cima a gente usa ele, deixa eu ver aqui, ó, aqui tem uma chave, que chave é essa? É uma chave verde, nem é verde essa chave, gente, a chave nem é verde, que loucura, é, mas é uma chave, né, é uma chave, agora, onde vai, só dois sabe, tá, aqui não tem nada, aqui também não tem nada, aqui, ó, tem outra chave rosa, que é blue key, só que é rosa, Muito legal, né, as chaves com nome não tem nada a ver com a chave, aqui, ó, o cabo lá, tá, o cabo, ok, nada aqui, nada aqui, nada aqui, e é só isso, né, não tem mais nada aqui não, não, então vamos lá, vamos botar o cartão aqui, ó, vamos passar pra cá, cadê essas véias? Onde vocês estão, suas véias? Tá vindo uma, deixa eu vir que eu vou matar, eu vou matar uma com a arma e a outra eu mato com, também não sei, né, toma no braço pra prender, Deixa eu vir a outra, que a gente mata ela também Tá, eu vou colocar aqui, ó, coloquei, meu Deus, eu não tô conseguindo passar, meu Deus, não, Angeline, toma, ela tava bem aqui do lado, quase que eu me lasco com a mulher da pizza ali Peraí, deixa eu vir aqui, vai, meu Deus, vamos lá ali, se eu tenho que falar o que pra ela, nem eu sei o que eu tenho que falar, gente Ai, meu Deus, tá, tá bom, vamos lá, me ajude a sair desse pesadelo, tá, ela vai me dar a pizza, não sei mais o que fazer, eu vou pegar as coisas e vou botar no balde, né, que a gente tem Não, coisa não falta pra fazer, só que é tanta coisa que a gente fica perdido, né, a gente fica, e aí, o que é que eu vou fazer agora, né, porque é muita Ai, meu Deus, eu pisei no bicho, é muita coisa pra fazer Tá, vamos lá, e eles deixam a gente muito desvagar, beleza, ó, vamos colocar isso aqui, ó, coloquei, aí tem mais outra coisa, tem uma chave ali, né, vou pegar também aquela chave Vamos lá, cadê a chave? Aqui, acho que não tem mais nada não, né, era só isso, né, não sei, nossa senhora, quanto bicho Tá, essa chave, eu não sei onde usa, eu vou tentar usar lá embaixo, é porque é muita chave, eu vou tentar ver se não é aqui embaixo que usa a chave Ó, opa, Grandpa, Grandpa Gente, o Grandpa tá bugado, eu acho, hein, gente, acho que o Grandpa bugou Ih, acho que ele deu um bugs ali, hein, acho que ele deu um pequeno bugs ali, gente Peraí, eu vou ter que pegar, ter que pegar a arma de novo, hein, que ele bugou ali, galera, eu acho Vou ter que pegar a armita, pra dar tiro nos véios, vamos lá Tem alguém vindo aqui? Eita, tô devagar de novo, matei algum bicho, espremei o bicho ali Gente, eu vou ter que matar o véu, porque o véu tá bugadão, olha, ele não quer sair Tá, eu vou colocar... Meu Deus, quanto, quanto negócio Quanto negócio, gente, aqui Tá, coloquei... Ai, meu Deus, eu fiquei lerdo Peraí que eu vou botar isso aqui aqui pra matar Pra matar uma delas Aí vou fazer barulho aqui, ó Fiz barulho Morreu uma Tá, agora deixa a outra vir, que a gente mata com a arma Ó, tá vindo aqui Toma Agora sim, vamos vazar aqui pra cima Eu não consegui ver se a chave era ali mesmo, né, maravilhoso Ai, o negócio me pegou Aqui, ó, tem um cabo aqui Vamos pegar aqui, ó, o cabo Pega Pega o cabo Peguei Deixa eu ver se aqui não tem outro cabo, né, às vezes... Aqui, ó Já temos, então, três cabos Ai, meu Deus, não tô conseguindo passar Tá, vamos lá Vamos colocar esse cabo aqui embaixo Daí a gente vai buscar o outro cabo Beleza, já conseguimos muito cabo Pega aqui, ó Peguei, não sei onde tá o outro cabo O véio tá bugadão ali, gente Ele tá bugadão ali embaixo Tá, coloca esse cabo aqui Pega esse cabo aqui, então Coloca aqui, ó Meu Deus, a música não para A música de perseguição Ai, meu Deus, cai de novo É muito bicho, gente, muito Tá, ok, vamos lá O que é que eu vou fazer agora? Agora, meu Deus Gente, eu caí de novo no negócio Eu vou tentar procurar munição Eu preciso passar lá O problema é que eu preciso ir pra lá Ai, meu Deus Só tem coisa me pegando E aqui tem a chave de fenda, né E a música não para, gente Tá, foi, foi, foi Tá, eu vou subir aqui agora Eu vou abrir aqui em cima Eu lembro que a gente tem que abrir aqui, né E eu não abri Foi, foi Aqui tem mais munição Beleza, então Ai, precisa da chave da lavanderia Eu não sabia, gente Não sabia que precisava de outra chave Pra abrir aqui Tá, vamos lá Eu vou colocar isso aqui Vou chamar alguma véia pra cá Pra gente matar Daí a gente deixa uma munição pro véio, né Vem pra cá, por favor Onde vocês estão, suas véias Que o tempo tá acabando Tá, tá vindo Tá, morreu Toma Faleceu Agora vamos lá, galera Matei todo mundo aqui Vamos descer agora e vamos matar Ai Espremi o bicho Vamos matar o véio Que ele tá bugado ali, gente Está infernizando minha vida aqui Esse véio E aí, véio Tudo bom contigo? Morre, véio Tá, gente Cadê a chave? A chave Está aqui Deixa eu ver se a chave é aqui Não é aqui Então a chave só pode ser daqui, né Não tem outra opção, não Não temos outra opção Eu vou buscar lá em cima o negócio, né Que eu deixei lá A chave de fenda Que tá ali Que eu não peguei E eu também tenho que ver se eu acho Essa chave eu já usei Acho que já, né Tenho que ver se eu acho O outro cabo Porque são quatro cabos E tá faltando um Tá faltando um cabo Aqui eu acho que não tem nada Não tem nada aqui Aqui também eu já olhei Tem que olhar tudo rápido, gente Porque senão você morre, entendeu Se você olhar devagar Aqui também eu não vou olhar Ai, de novo, gente Meu Deus Esses bichos Não me deixe em paz Tá, foi Ah, cabo, cabo, cabo Vou olhar se não tem um cabo aqui, ó Às vezes sobra um cabo aqui, ó Cai Aqui, ó Cabo Tem duas coisas aqui, gente Meu Deus Essa música chata Não vai parar Eu não aguento mais essa música, gente Toda hora essa música De terror, sabe Ah, vamos lá Eu vou vir pra cá, ó E eu vou pular o buraco Tá, já achamos todos os cabos Essa música Gente, essa música não vai parar, não Tá, acho que parou, hein Não, não sei Essa música tá infinita, gente Tá, vamos lá, então Vamos tirar aqui, ó Os negócios Beleza, tirei tudo Aqui tem alguma coisa? Tem nada aqui Ok É muita coisa também, né Que acaba complicando a gente Será que alguém vai nascer aqui? Não sei Tenho medo Se alguém for nascer aqui, me mata Tá, vamos lá Eu vou pegar o cabo Peguei Vamos lá Corre Vamos colocar o cabo aqui Meu Deus Era pra eu ter colocado no balde, né E pego o balde Mas não, né Eu não peguei, gente Tá vindo pra cá Eu vou tentar Eu não sei se elas passam aqui ainda Acho que elas não passam não, né Ah, elas passam Agora elas passam aqui, né Gente, ele atualizou agora Elas não ligam mais pra isso, não Olha elas aqui, as loucas Tá, vamos lá Vamos correr Tomara que o velho não esteja aqui também, né Tá, vou pegar a arma aqui, ó Vou colocar essa aqui E vou ver se eu acho munição aqui Não tem munição aqui Gwen morreu Só que tá faltando a outra Cadê o... Eita, caí Fiquei preso Tem munição aonde agora? Acho que não tem nem mais munição, gente A gente já usou todas as munições que tinha Meu Deus Toda hora morrendo aqui Gente, vai deixando o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí Lesma Ó, tá faltando um cabo E se vocês quiserem A gente pode tentar zerar em live, né Que é mais tempo Que aí a gente vai ter mais tempo De zerar o game no modo pesadelo Mas é claro, só se vocês curtirem, né E tchau